Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para dar algumas formas de você ganhar dinheiro online. Então, eu trouxe 12 dicas muito maneiras, então já prepara folha ou caderninho e anota essas dicas. A primeira forma de ganhar dinheiro online é através do YouTube. E dentro do YouTube você pode trabalhar de diversas formas. Você pode monetizar com AdSense, só que para monetizar com AdSense, que são aquelas propagandas que aparecem no vídeo, você precisa de mil inscritos e 4 mil horas assistidas. Então, demora um pouquinho. Primeiro você tem que gerar bastante conteúdo para depois ter um retorno financeiro. Mas para quem quer trabalhar realmente só com a internet, é uma ótima forma. A segunda forma de trabalhar com o YouTube é através do marketing de afiliados. E dele eu vou falar um pouquinho mais na frente com mais detalhes. A terceira forma é através de Publi, que nada mais é do que uma empresa entrar em contato com você querendo que você fale ou cite o produto ou o serviço que eles oferecem no seu vídeo. Então, essas são as formas de trabalhar com o YouTube. A segunda forma é através de ensino online. Então, você pode usar uma ferramenta tipo Zoom ou Skype e dar aulas. Para quem fala inglês, tem algumas plataformas onde você pode conversar em inglês com outras pessoas e ajudar elas a aprender inglês. E se você tiver qualquer outra habilidade, você pode aproveitar o Zoom. A terceira forma é através de site ou blog. Que também pode ser da mesma forma que acontece no YouTube. A primeira forma seria o AdSense. E aí, no blog não tem aquela rigidez do YouTube. através de afiliado e através de Publi. Então, ao invés da empresa pagar para você fazer um vídeo ou citar eles no vídeo, ela pode também pedir um artigo no blog. A quarta forma é sendo freelancer. E aí, tem diversos sites. Eu vou colocar aqui na legenda do vídeo. Que você pode entrar, se inscrever. E aí, você pode trabalhar com freelancer de fotografia, escrita, tradução. E na fotografia, por exemplo, você pode só enviar a foto. Então, tem muitos sites que compram essas fotos de você. E as possibilidades, elas são infinitas. Porque tem vários outros tipos de trabalho lá dentro também. Como tradução de e-book. Que fazer site. Então, assim, com certeza tem alguma coisa que você sabe e pode fazer. A quinta forma é sendo assistente virtual. E o que faz um assistente virtual, né? Basicamente, organiza agenda, responde e-mail. Pode marcar reunião com a pessoa. E tem alguns sites também que contratam essas assistentes. Então, basicamente, a pessoa vai colocar a vaga, né? Que ela está precisando de assistente virtual. A pessoa não precisa ir no escritório. Porque realmente consegue fazer tudo da sua casa com acesso à internet. E você pode ir trabalhar de casa fazendo isso. Bom, a sexta forma é sendo trabalhando de suporte em grupos de aluno. E como que funciona? Bom, muita gente tem cursos online e precisa de ajuda para o suporte do grupo de alunos, né? Então, basicamente, a pessoa fez ali o curso, ficou com alguma dúvida. E ela precisa tirar dúvida sobre esse curso. Então, ela vai no grupo de suporte ou no e-mail ou, enfim. Manda mensagem para esse suporte. E muitas vezes, o produtor que fez aquele curso, né? Que dá aquele curso, não consegue mais administrar a quantidade de alunos. E normalmente está trabalhando com outras estratégias já. Então, para ele é interessante contratar uma pessoa que vai fazer esse suporte. Então, você pode fazer isso. Você pode ser esse suporte de alunos também. Bom, uma outra forma muito conhecida é através de criação de conteúdo para redes sociais. Então, isso é uma coisa que eu também faço hoje em dia e que eu ofereço. E você pode simplesmente criar a parte escrita das redes sociais, né? Então, você pode escrever conteúdo para outros blogs ou para Instagram. E também pode incluir a parte da arte. Então, assim, você pode cobrar um valor mais caro e fazer a arte também das postagens do Instagram. Bom, a oitava forma é através de tráfego pago. E aí, nessa forma, eu não te recomendaria você começar sem ter uma base, sem ter um estudo. Então, eu já falei algumas vezes nos stories que eu recomendo muito o treinamento do Rafael, do Rafa Guiar. Tem o link na minha bio, mas depende do que você realmente quer fazer. Mas o tráfego pago, para mim, dá muito resultado. E é uma das formas onde eu mais ganho dinheiro hoje em dia. E no marketing de afiliado, você vai entender melhor. Mas, basicamente, o tráfego pago serve para levar gente qualificada, né? E com interesse no seu produto para o seu produto de fato. Então, como eu ainda não tenho um infoproduto, eu levo esse tráfego para outros produtores. E aí, quando eu vendo, eu ganho uma comissão por isso. Isso é o marketing de afiliados, que eu vou explicar melhor. Mas, no marketing de afiliado, você pode vender tanto da forma orgânica, que é sem pagar por anúncio, quanto da forma paga. E o tráfego pago acaba impulsionando os seus resultados. Bom, a nona forma é através do marketing de afiliados, que é o que eu vou explicar agora. Basicamente, o marketing de afiliados, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que a sua prima tenha um curso de doces gourmet, tá? Esse curso está numa plataforma qualquer. Nesse caso, eu vou usar a Hotmart como exemplo, que é a plataforma com a qual eu mais trabalho. Ela tem esse curso lá, e eu quero promover esse curso. E aí, a minha prima vai me dar uma comissão toda vez que eu fizer uma venda, porque é como se eu estivesse levando aquele cliente para ela, né? Realmente, eu levando aquele cliente para ela. E ela só conseguiu efetuar essa venda porque eu levei aquele cliente para ela. Então, tem curso de diversos nichos, diversas áreas diferentes. Você vai promover aquele curso e, quando alguém comprar através da sua indicação, você recebe um valor, que é a sua comissão por ter conseguido aquela venda. E é a forma que eu mais trabalho hoje em dia também. Eu uno o marketing de afiliados com o tráfego pago e também com a minha estrutura no orgânico. Só que, como eu estou começando ainda na estrutura do orgânico, eu ainda não tenho vendas tão constantes no orgânico, né? Então, vem mais através do tráfego pago. Próxima forma é através do infoproduto, que eu acabei de dar uma palinha, né? O infoproduto nada mais é que você criar um e-book ou um curso online e disponibilizar ele através de alguma plataforma. Então, nesse caso, você não precisa estar em contato direto com os alunos ao vivo. Você, basicamente, vai criar todo o seu curso ou todo o seu e-book, vai colocar ele para vender e vai só administrar aquilo ali. Então, assim, é lógico que, né, se for um curso online, o ideal é que você faça atualizações, mas, no geral, você não tem aquele compromisso de ter que estar online todo dia, sete horas da noite ou sei lá que horário, diferente das aulas online, né? Então, basicamente, você vai criar todo o seu curso, disponibilizar e esperar as vendas, é isso. E é uma ótima fonte de renda. Bom, a próxima forma é através de lançamento de livro pela Amazon. E, nesse caso, eu estou falando especificamente com os meus amigos escritores, porque são livros mais voltados ou para a área da educação mesmo, né, que são livros nesse sentido, ou até mesmo livros de história, romance, comédia, enfim. Qualquer um pode lançar um livro na Amazon. E é bacana porque você está numa plataforma muito confiável e grande. Então, você pode colocar o seu e-book lá, avisar os seus amigos, pedir para eles compartilharem, né? E até mesmo desconhecidos podem acabar chegando no seu e-book e comprando por lá. Então, é uma ótima forma também de ganhar dinheiro. E muita gente não sabe dessa existência do livro através da Amazon. Então, fica aí a dica. Bom, e a última forma é a mais segura para os medrosos de plantão. E precisamos falar sobre isso, hein? Nada de ter medo. Vamos colocar nossos projetos para frente, porque eu acho que essa pandemia, ela veio também para mostrar para a gente que a gente precisa arrumar formas e se reinventar o tempo todo. Então, muita gente que tinha um produto, um serviço 100% físico, começou a pensar em estratégias de tornar o seu produto, serviço, a sua loja no digital. E isso é muito importante, porque hoje a gente precisa estar no digital. Praticamente todo mundo está no digital. Então, vamos abrir os olhos para isso. Mas, se você ainda está um pouco em dúvida, se você quer realmente começar com isso de trabalhar no online, para você começar a se entender no digital, é vendendo coisa online, gente. Eu também vou deixar na descrição do vídeo alguns sites que eu conheço para a venda de coisas usadas. E eu uso muito o Enjoei. Não acho que o Enjoei seja a melhor plataforma, porque as taxas são altas. Mas o Enjoei tem um alcance muito grande. Então, eu consigo vender as coisas bem rápido. Para mim, o que mais dá retorno é livro. E normalmente eu coloco livro bem baratinho, assim, tipo 20 reais, 25 reais. Eu pesquiso cada livro. E eu faço uma renda extra boa por mês, de tipo 200, 300 reais, só vendendo através de lá. Então, é meio que de pouquinho em pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Acho que é isso. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse conteúdo. Se vocês aprenderam alguma coisa ou se vocês já sabiam de todas essas formas, bora trabalhar, né, gente? Bora fazer dinheiro, que o dinheiro não vai chegar voando na tua janela. Eu gostaria que fosse assim, mas não vai. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!